Filios, Tio Gueda, mesmo dia, novos vídeos, análise de quedas continua, mas antes, no vídeo passado eu te pedi uma coisa, você fez? Peitone Transportes, nosso parceiro, por quê? Porque o cara é fanático por motos, gosta de tudo isso aqui, do que a gente vive, e é o seguinte, se você trabalha no ramo de distribuição, precisa de transporte executivo para grandes cidades, ou carga pesada em todo o território nacional, há 14 anos eles estão aí, beleza? Então eu estou deixando o link aqui embaixo para mais informações, Peitone Transportes, não se esqueça, filhos, vai que você vai gostar. Bom, vamos lá então, e-mail na mão, eu deixei o vídeo aqui no gatilho, mas antes eu vou ler aqui o que veio. Rodrigo Pedroso, fala durva, beleza? Filho, cara, analisa esse vídeo de um brother meu, por favor, estávamos em Morungaba e ele esporou na curva, e quando deu mão, o pneu estava em cima da faixa, com isso aconteceu um high side, high side, eu não sei como você quer dizer isso, relato, irmão, é noite, eu entendi, mas ele falou que a moto entrou em neutro de terceira para quarta marcha, será que isso é possível? Valeu, filho, grande abraço, observação, ele está na CBR SP 2019, maravilha, fica com o vídeo, filho. Volta para cá, filho, é o seguinte, se a normal acontecer, já vi algumas vezes, já vi 1199 fazer isso, BMW S1000 2015 do meu brother Murilo Tombinho, um bicho para você, aconteceu isso, a minha husk, quando o xerife estava desgastado, acontecia isso, mas no caso estamos falando de uma nova 2019, então existe casos sim de acontecer, principalmente quando a marcha não entra certo, não entra luxo, você não sente aquele clique gostoso, ela pode entrar num falso neutro, tá? Então dá uma olhada se a pedaleira não está com jogo, alguma coisa do gênero, 2019 eu acho difícil, mas pode acontecer, tá? Você não está livre disso, graças a Deus, na minha exceção, isso nunca aconteceu, tá? Bom, vamos lá, se você coloca um kick shifter nela, um realtech, e não regula ela legal, o corte e tal, não sei o que, às vezes pode acontecer de você passar uma marcha, ela não entrar e ela voltar em falso neutro, entendeu? Então pode ser o quick também, se eu fosse analisar sem saber isso, eu ia falar, pô, entrou a foito na curva, não conhecia, segurou, 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 em barrigou e a hora que viu que a possibilidade dava, botou o modo de pé e acelerou e quase deu no carro, né? E aí acelerou na faixa dupla, deu high side. Mas se isso realmente foi, o que acontece? No desespero de não entrar a marcha, a moto vem leve, né? Você entra no meio, ela vem leve, aí o cara, meu, vou segurar, vou segurar, vou segurar, tenta, entrou, encaixou, gol, beleza, acelera, aí já está em cima da faixa dupla e não viu. Então aqui, eu acho que é isso. Ó, a lanterna está acesa, está acesa, está segura, está segura, está segura, lanterna acesa, está acesa, encaixou e soltou. Mas, cara, do CBR é difícil isso acontecer de entrar a faixa dupla e não lembro de ninguém que reclama do câmbio da CBR, meu. Ó, parece a imagem da ilha do Congo aqui, ó. Sabe o que acontece? Então se entrou a faixa dupla e ele veio brigando, veio brigando até entrar. E aí quando entrou, beleza, estava em cima da... Faixa contínua, mileta, escorrega. De pé vai, mas escorrega. Então tem que... A ponteada ainda está não sei o quê, um pouco leve, ela até dá um sambinha, mas é menos. Agora a contínua ali, sim, está legal, aí der mão, ela dá uma escorregada. É que o pneu bom, ela dá uma escorregada e ela vai voltar. Você não pode se assustar tanto. Se você estiver inclinadão e aí pegar o caraca, ela dá aquela saída maior, entendeu? Mas a eletrônica dela é boa, dá uma segurada também. O próximo vídeo. Ah, esse aqui é do... Eu estou ligado, ele me mandou em... Ih, ih, em câmera lenta. Mas vamos lá. André Ricardo, 99. Boa noite, piloto. O seguinte, estava eu de R3 pista e o outro piloto de uma MT-07 com pneu supercorsa. Aí sim, é nóis, andando no cartório de Brasília. O piloto da MT-07 caiu em uma curva de baixa. Eu estava logo atrás e aí me assustei por ser meu amigo e alicatei de uma vez o freio dianteiro. Tá bom. Resumindo, fui com a cara na rabeta da moto dele. Aí sim, aí eu vi vantagem. A pergunta é, você acha que dá pra ter salvado o desvaldo da moto dele? Segue o vídeo em câmera lenta. Toma o vídeo. Uma coisa aqui, filho, é o seguinte. Que eu vi, ó, bastante freio, ó, tá vendo? Por mais que está com uma sala negra, eu estou vendo aqui, ó, freio, 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 freio. Falta de aceleração, ó. E aí inclina bastante aqui, ó. E quando ele está freando aqui, ó, ele já provavelmente ali sentiu a frentinha já aqui, ó. Sabe? Aí sentiu, pegou a pedaleira e rendeu. Rendeu, porque daí cavou a moto, ó, fez a alavanquinha e aí as traseiras já dá aquela... E sai, ó. Se liga, ó. Tá vendo, ó? Você viu como calça a pedaleira, ó? Olha como calça se levantar a traseira, ó. Levantou. Você viu? Essa calçada que eu falo pra vocês no vídeo, esse vídeo foi sensacional por causa disso, ó. Essa calçada que eu falo pra vocês, ó, quando vocês não saem da moto e deitam mais na pedaleira e não sei o que, ó. Olha o que acontece com o pé no traseiro. Ele sai do chão, você calça a moto. Então você acha que perdeu a frente, mas na verdade foi a traseira. Entendeu? Então o que que acontece? O primeiro ponto aqui é que sobrecarregou no freio. Pra fazer, 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 porque a curva é um musão, né? Então eu estaria talvez um pouco mais aqui, como tá esse piloto aqui, ó, um pouco mais aberto pra poder fechar aqui, ó, porque senão você tem que vir grudado aqui, ó, tem que vir grudado e manter o acelerador. Não tem como, num apex desse, você fazer uma curva dessa acelerando, entendeu? Você tem que vir mais rápido, ele vem um, mais quadradão e entra e sai. Ou então você vai vir aqui e vai ter que manter o acelerador, guardar um pouquinho aqui no meio pra ficar mais e voltar. Então o legal aqui é, como esse piloto tá um pouco mais aberto aqui pra fechar. Aí no caso, como ele tava achando que não ia dar, ou de repente sobrecarregando mais o freio, porque a gente segura bem no freio, ó, segura, 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 ela fecha pra minha frente e já era. Tá vendo? E outro, ó. Você vê que essa curva aqui, ó, você vê que essa curva aqui, olhando bem pra ela, ela é meio que você fazer um... Se você fizer essa ferradura aqui, não dá. É exatamente isso aqui, ó, você entrar mais fechado pra aqui, desse montinho pra cá, você fazer em linha reta, ó. Entendeu? Então você pode até vir, ó, entra com um... Aí tem que ver também essa emenda aqui, que se ela ficar desconfortável, você tem que fazer o seguinte, você tem que entrar do jeito que tá essa moto aqui, certo? Pra daí quando passar ela, você trazer a moto, porque daí não dá aquela chacoalha de você não poderia perder, mas super costa de segurar. Mas aí quando passar ela, ó, a hora que passa ela, você traz mais a moto. Aí esse pilonese daqui até aqui, você segura um pouquinho, né? Mas tem que tá mais acelerado pra poder fazer isso frenando um pouquinho mais, né? E aí você sai daqui pra cá. Eu teria que andar aí pra falar pra vocês, entendeu? Mas é uma curva técnica isso aqui, ó, porque tem uma outra emenda aqui, tá? É uma curva técnica. Mas aqui foi forçado de freio dianteiro, limite de pedaleiro e alavancou tudo. E aí beijinho. Se eu tiver num track dele, num treino tranquilo, fazer lento, sabe aqui? Vou mapear a pista, sair de medo pra ver se não tem nada errado, aí eu faço o traço que eu acho que é interessante, mas depois eu preciso estar com a pista livre. Eu não gosto de virar tempo com alguém na frente, porque me atrapalha, entendeu? Porque eu sempre desenvolvi melhor sem ninguém. Então eu precisaria estar andando aqui pra te falar, ó, eu prefiro fazer assim por causa disso e disso e disso. E aí de repente o cara fala assim, pô, não, mas aqui, ó, se você entrar aqui, eu vou falar assim, não, peraí, tem razão, mas da primeira vez olhando assim, são alguns pontos que têm que ser analisados, né? Eu tento de uma forma minimamente possível dar uma clareza aqui, quando é pista. Mas é da hora a pistinha, parece ser legal. Próximo e-mail, Félio. Lucas Felipe Garbim, análise de quedas. Isso é uma redação deliciosa, não é? Muito bem, Duque 390 e Romeiros. Fala, filho, que honra estar conversando com você pela primeira vez. É nóis, tio Guedinha, tio Guedinha. Também é uma pena por ser por esse motivo. Com a triste filmagem do falecimento da minha Duque. Como fazer o meu silêncio, então? Para resumir a história, era a segunda vez de Romeiros. É muito pouco, hein, filhão? É muito pouco. Para eu começar a decorar Romeiros, foi umas 10 vezes. Para começar a entender um pouco de Romeiros, juro. Assim, eu decorava duas rumens, a terceira ainda era estranha. Aí eu decorava um ponto, aí depois, quando eu decorei um ponto, ao invés de entrar pela 26, começaram a entrar pela 48, aí, sabe? Então foi umas 10 vezes aí. Então é pouco, mas vamos lá. Onde já na minha primeira vez, há 15 dias atrás do ocorrido, eu tinha reparado que existiam algumas cruzinhas, 20, as soeiras no trecho. Sim, tem. Antes da chegada em todo o trecho, tem umas ceguinhas lá que são nervosas. Antes da chegada de Santana e Paraíba, para não falar, filhas de uma feira. Bom, acabei me empolgando, infelizmente estava na frente do comboio, entrei forte, mais ou menos 95 por hora, achando que ela não era tão fechada, porém, quando eu vi, não consegui fazê-la. Pensei a levantar a moto, indo no pêndulo, frear ou deitar novamente, pois se fosse perder a curva, não ia comer tanta outra pista. Porém, desta vez eu não dei sorte e tinha um carro passando do outro lado. E aí você deu aquela focada a luxo e deu nele. Foi muito rápido, nunca tinha passado por isso antes. Tenho sempre treinado a olhar para o ponto que desejo ir, certo? Isso é muito importante. E você olhou o carro e foi nele também, meu filho. Que, aliás, melhorou muito minha protagem como um todo, mas quando eu vi que ia dar merda, eu já estava no limite do pneu, pendurando tudo o que dava, minha cabeça bugou, eu tentei frear o que dava para tirar a moto para a direita, tanto que somente a pedaleira e a frente da moto bateram no carro. Eu fui arremessado pela direita, por sorte, graças a Deus, a Santa Maria Open Stars saí lhesas do acidente, mas com uma lição nas costas. Equipamento de proteção sempre, né, filho? Parabéns. Isso é muito importante. Equipamento de proteção não tem como. Vai de camisetinha e calçinha, você vai achar para a cabeça. Bom, para mim, o maior erro foi não conhecer a pista, e sim, duas vezes é muito pouco para você querer explorar qualquer coisa. Lembre-se, senhor, já falei no vídeo passado, eu vou falar nesse tudo. Por exemplo, a vovó. Vovó, eu faço lá desde que nasci. Quando eu ia com meu pai de carro, que minha avó mora lá, por isso estrada da avó, quem pergunta, todo mundo fala assim, a minha avó mora lá. E dos meus 18 anos em diante, eu sempre fiz aquela estrada. Então, eu conheço ela assim, ó. Se eu deitar aqui na cama e desenhar para você, eu falo inteirinha como que ela é. Até onde ela tem os remendos. Então, quando você me vê forte lá, apesar de eu estar exposto, eu conheço aquilo lá na palma da mão. Ou menos aquele trajeto que eu faço, do banquinho até isso aqui, eu conheço ela aqui já, ó. Eu só passo lá para ver se não tem nenhum cavalo solto, porque, às vezes, dependendo do horário, tem um cavalo aqui. No fim da tarde, ele está aqui. Dependendo do trajeto, tem o William Boyce, tudo que eu falei. Tem o ciclista, tem o carro que sai da fazenda, tem tudo isso aqui. Então, eu dou umas três passadas para conferir fezes, o carácter, não sei o quê. E dá onde está saindo. Eu vi que não tem nada, eu já vou tranquilo. Mas, se você reparar que em alguns momentos, eu não acelero mais o vídeo, eu não vendo ter uma grécia, porque eu estou ganhando. Eu estou olhando ali, estou vendo ali embaixo, mesmo lá quando eu estou na agressividade filmando, a missão eu vi, eu já estou vendo se não está saindo nenhum carro, nenhum cavalo. Porque, se tiver, eu vou guardar aqui. Eu não vou deixar para guardar lá em cima. Entendeu? Então, é muito importante você conhecer a pista. Queria, galera, pô, para Morungaba. Morungaba, o que eu fui, foi em 2007. Então, se eu for lá, o vídeo vai ser uma de nenê. Entendeu por quê? Porque eu não lembro de nada, eu não sei nada, eu não conheço as curvas. E não adianta, eu posso ficar olhando o onboard, tal, 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 mas quando eu for lá, sou eu. Então, eu vou ver como está o asfalto, eu vou cheirar a estrada. É diferente, entendeu? Então, para Morungaba, para eu pegar a mão dela, eu preciso ir pelo menos, porque eu sei que lá a serra é maior, umas 15 vezes. Para daí falar para vocês, não, agora eu vou fazer um onboard legal do que eu quero falar para vocês, o que vocês vão fazer aqui. Entendeu? Igual Jornópolis e tantos outros. Jornópolis, o que eu fui, foi com o Mike, que tem um vídeo aí, 2009. Então, eu não lembro nada de Jornópolis. Então, eu não vou chegar lá, aquele que eu fui para a cidade, você, quando eu fui, aquele cara que falou que estava rápido, mas não estava rápido, estava rápido, mas não estava rápido, dava para segurar ali. E quando eu passo entre as casas e as vielas, eu dou uma guardada, eu não sei se vai sair uma galinha, um cachorro. É, mas você está a 130, eu paro a moto. Tio Guadinha, já parei a Landry a 120 lá em 26 metros? 100 metros, o caralho, como é que eu fiquei fazendo brincadeira? A BMW lá, a Efeito Centro, dá para parar, você precisa saber frenar e sem ABS. Mas sou eu. Mas por quê? Porque eu já tomei mais de 100 tombo na minha vida, eu já experimentei mais de mil tipos de frenagem dentro do autódromo, na rua, na pista, já tomei uns 400 sustos. Então, eu consigo. Então, eu ando numa margem de segurança. Isso é muito importante. Então, isso vocês têm que saber. É, 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 às vezes eu falo, eu fico até meio, eu fico meio que assim de postar, porque eu falo, pô, eu estou influenciando. Mas eu não sou seu pai, né? Mas eu estou influenciando. Mas o que vocês têm que entender é que para eu fazer aquilo, demorou um tempo. E se eu estou fazendo aquilo, é porque de alguma forma eu sei o que eu estou fazendo. E você não pode chegar com dois, três dias, querer fazer aquilo. Você vai morrer. E a gente não quer isso, né? Então, vamos lá. Bom, para mim, uma hora eu fui me conhecer a pista, andar fora do meu limite, lá, 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 lá. É nóis, together. Vamos ver o vídeo. Fica com o vídeo, filho. Vamos! Tamo nele, tamo nele. A duque é um tesão, né, velho? No final do meu limite, você fala que a duque é um tesão, cara. A duque é um tesão, mano. É um tesão. Ó. Veio bem no traço aqui, ó. Pertinho, ó. Mas aí se perdeu. Ela fechou mais. E se perdeu. Vamos voltar de novo aqui. Caralho, sabia. Estava sentindo. O que você sentia, filho? Você voltava sentindo. Que ia dar, ó. Então, quando você sentia também, tem outra coisa, filhos. Eu não sei vocês. Tem dia que eu tô melhor que outro dia. Isso acontece muito comigo. Isso acontece com vocês. E você se identificou. Nesse dia que você se sente pior, faça menos. É um sinal espiritual, é um feeling, alguma coisa, alguma conversa com você. Faz menos. Tem dia que você tá bem, você faz. Tem uma coisa. Eu tenho esse negócio de motor. É meio mágico. Tem dia que você vê bem pra caramba. Tem dia que você acorda mais ou menos. É a mesma coisa que você acorda mais ou menos. Acordou mais ou menos? Segura. Alguma coisa tem. Alguma mensagem divina pra falar. Filho, fica tranquilo aqui. Você tá sentindo? Mano, era. Entendeu? Mas aqui é a falta de não conhecer a curva. Você entrou muito bem nela. De novo, a Duquinha é nervosa, né, mano? E no final do e-mail ele elogia a Duquinha e fala. Pô, foi por causa de você, o caraco, tal, não sei o quê. E, mano, né? É animal. É animal. A Duquinha é animal. Serrinha, brincadeira. Tipo assim, eu vou andar só em Romero's. Eu quero uma Duquinha ou uma Ninja 400? Eu iria de Duquinha. Porque um trechinho. Na cartola. Ai, ai, ai. Isso aqui é uma delícia, velho. É uma delícia. É uma delícia. Na hora que você pega um trecho longo de reta, não sei o quê, você vai numa Z400. Então, é, é. Mas, meu, a Duquinha é, é, é... Ela é premium. Desde chassi, suspensão, ela é premium, velho. É um negócio irado. Ó, você entrou bem aqui, filho. Só que você não contava que ela ia fechar mais, entendeu? Então, nessa hora aqui, o que você tinha que ter feito? Primeira coisa. Aí eu falava, ah, puxa, mas... Não. Você devia ter carregado mais o freio na entrada. Pra entrar mais... Carregar mais o freio. Pra entrar mais morto. Que a hora que você passasse por esse ponto, não sei o quê. Aí você daria a mão e iria embora, entendeu? Curvas assim. Curvas assim. Tá? Nesse sistema. Fechada aqui. Fecha, tudo, tal, tal. Não adianta você ser rápido acelerando nela. Você tem que entrar lento e sair rápido. Então, você ganha na reta. Então, vamos supor assim. Você quer fazer essa curva rápido? Vamos voltar aqui um minutinho. Né? Ó. Então, vamos vir aqui assim, ó. Exemplo. De 600, eu talvez tiraria a mão aqui e se beber, não dirija. Pum. Começa a frenar de... Ah, tal, não sei o quê. Aqui eu já... Passou essas duas marchas. Teria chutado a última marcha pra entrar nessa curva. Solto. Entro. Morto. Mas... Vou embora. Entendeu? Mas... Vou embora. Mas eu virei a grécia e venha aqui e aqui, ó. Dá e vai embora. Então, no caso de Duque, por exemplo, você poderia ter tirado aqui, ó. Aqui já era de... Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem forte. Aqui, guarda, ó. Guarda aqui. Começa. Hum. Aí aqui, ó. Entra morto, ó. Morto, morto, morto. Mais muito que isso, ó. Frenando aqui, ó. Aqui eu teria acabado o meu freio dianteiro. Aqui, ó. Aí eu teria soltado e entrado mais aqui, ó. E aí eu sairia lá. Entendeu? No caso, você veio forte e... E nessa hora... E essa é uma hora que é o seguinte, Timber. Mesmo de rosto dois, essa é uma hora que, meu... Se você... É aquilo que eu já fiz no vídeo também. Você tem que conversar com ele telegrafado. Se você vem forte assim, ó. Mesmo no Duque, assim, ó. Vai! Ele escapa. Um Sportec, escapa. Tem que vir telegrafado. Não adianta. Quer fazer vai? É Super Corsa. É Metzeler Racitec. É Power RS. Aí você faz o vai. Se tá aqui, é telegrafado. Fala assim, ó. Vou puxar, hein. Vou virar. Vem. Vem junto comigo aqui, ó. É doce. Tem que ser doce. Já fiz um vídeo como se pilota com perubicomposto. Vou colocar aqui na descrição. Mas, ó. De novo, ó. Você vê que você foi guardar o acelerador. Mas aqui, quando você viu o carro, né? Você entrou, mas... Mas tá bom. Tá valendo, filho. É importante que você tá bem. E melhoras aí. Então, o tio Gueda, filho. Aprende com esse erro aí. Pra você, a próxima vez, gravar mais a estrada. Chegar menos a foi, então, não sei o quê. E, cara, de preferência, quando você não conhece, não fazem primeiro no pilotão. Não é bom também. Pô, acho que se vocês quiserem, mano. Pô, posso dar umas dicas de estrada aí. Usando Missão Eu Vira. Posso fazer uma Missão Eu Vira usando essas dicas aí. Deu uma telegrafia, um telegrafo de cada ponto. Se você achar interessante aí, me fala. Ó, aqui eu faço isso, aqui eu faço isso. Fala aí, fala aí embaixo se você acha legal. Ah, dá uma dica ouvida. Hashtag dica ouvida. Eu já vou entender. Vamos pro próximo, entendeu? Vamos pro próximo vídeo. Mas o próximo vídeo, eu preciso mandar um abraço pro meu irmão. Que sempre que eu vou gravar com ele é do caraco. Que é... É daí que sai o verdadeiro teste. Porque é um cara que tem uma visão muito boa de moto. Um conhecimento gigantesco. É um sansei. Professor Carlos Barcelos, um beijo pra você. Esse cara é... Antes de eu virar o 43 Interlagos nessa última etapa de 2019, a gente foi fazer a avaliação da CB1000. Lá em Dayatuba. Que foi aquele vídeo que ele me filmou. Que a gente parecia dois retardados, assim. Mas foi daí que deu pra sentir a moto de verdade. Falar pra vocês, não, a moto é animal. E ele me deu umas letras, assim, de como me comportar, respiração. Algumas coisas que até eu já uso, mas é sempre bom de ouvir de um cara mais experiente, né? E o que eu devia fazer pra eu encaixar nos 43 de volta? Que, meu, a gente ficou até 3 da manhã falando. E veio o tempo. Foi naquela etapa que quebrou o câmbio, tal, não sei o que. E eu falei com ele. Uma semana antes, fazendo a avaliação da CB1000. E sempre vou fazer o teste com ele. Até o pessoal tem que separar da gente. Põe ele num grupo e eu no outro. Mas não dá. Pra não dar merda. Mas então, Carlos, um beijo aí pra você. Você é o cara, irmão. Você é o cara. Ele mandou aqui um vídeo. De um filho dele lá. Ele pediu pra eu analisasse. Pra eu analisasse, né? E aí eu falei, pô, meu. Mas você tava mais... Até mandei pra ele aqui, assim, ó. Ele mandou o vídeo aqui. Fica pro vídeo. Fica pro vídeo e depois a conversa, né? Fica pro vídeo aí. Vem pra cá, pilha eu tô. Eu tive uma conversa com ele antes. Vou falar na frente, né? Pera aí. Dá pra você ouvir? Daí o vídeo do cara caindo aí. Pra ti de presente. Se precisar de alguma coisa, me pede. Por que que eu pedi pra ele? Porque, primeiro, ele conhece essa pista na palma da mão. É tudo filho dele que vai treinar com ele. Então, não sei o quê. Então, ele tem muito mais conhecimento daqui do que eu. E ele tá lá. Então, por isso é importante e lógico. Eu confio nele, né? Então, é um puta parceiro. Tira, fica só parceiro. Mas, ó, vamos lá. Você não sei. Meu caralho, hein? Vou analisar. É, esqueci. Quando eu tô olhando aqui, duas coisas. Você se concorda comigo ou não? Vamos fazer uma análise. Tio Guedinha aqui. Tio Guedinha. Bom, a primeira coisa é que ele tá na parte suja da pista, né? E eu não sei como que é essa aderência aí nessa parte. Certo? Eu suponho que ele tá super coça. E essa falta de aceleração é foda. Bom, quem andou inteira já sabe, né? Tipo assim, eu saí e eu vim forte. Aí eu vim freando, 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 freando e demorei pra retomar a seleção. Aí eu acelerei o pneu aderiu e graças. Mas eu tomei uma... Foi um semi-chão. Um semi-chão. Eu ralei o macacão inteiro, tá ligado? Ainda bem que deu pra segurar. E foi na... Foi com a... Com a meia-sete-cinco, se eu não me engano. Eu ralei pra acelerar ali e ela deu uma escraparada de traseira. E tá muito semelhante aqui. 2014. Eu acho que tá tendo uma olhada de pista suja com isso aí. O que você acha, meu? Aí ele falou, ó. Tô te ouvindo e a pista não estava suja. Então a pista estar suja aqui a gente já descarta, beleza? Vamos lá. Vamos junto então, querido. Eu vou te dar mais coisas. Eu vou te fazer... Vou falar as perguntas que eu fiz pra ele, tá? A pista eu sei que tava limpa e impecável. Ele já tinha até passado pro mesmo lugar anteriormente. E essa pista quem limpou fui eu. Então... E é um ponto que eu deixo sempre limpo pra poder fazer por fora, por dentro. A pressão da calibragem dele tava de 26. Pneu dianteiro 26 libras. Ou seja, muito muxo. E o pneu dobra demais. Aí ele acaba fazendo isso aqui, ó. E aí quando ele dobra de uma vez ele... Entendeu? Vamos lá. Vamos ouvindo. Vamos ouvindo. O frio era a segunda volta dele. Tá perfeito a tua avaliação da desaceleração dele. E eu vou te dar um dado extra, tá? Eu vou te mandar um vídeo dele em câmera lenta. E um vídeo dele andando na volta anterior. Numa entrada anterior. Na volta anterior, tá? E aí tu vai dizer... Era a segunda volta dele. Maravilha. Aí eu peguei... Ele mandou o vídeo aqui, tá não sei o que. Em lento. Pra ficar mais fácil. Aí nesse vídeo que ele mandou em lento. Eu peguei e falei assim... Sensei, eu não consigo ver a mão dele no freio. Mas eu acho que ele tá frenando ali. Se ele tá frenando com a mão aqui apoiadinha. Um pouquinho que seja. Calibragem de 26. Falta de aceleração. A hora que ele trouxe, irmão, batata. A frente fecha. Não tem jeito. Lembra que eu te falei do RPM, time? Do RPM? Toma cuidado com o RPM baixo. E aí foi... Aí veio... Aí ele mandou o negócio, né? Será que tá pra vocês verem aí, ó? É... Eita... Aí, ó. A foto. Com a mão no freio. Tal. E aí eu falei... Não, então acabou. Aí ele falou... Pneu frio, baixa calibragem, estabilidade no acelerador e dedo no freio. E aí ele falou que... Ele mesmo falou isso depois. Então isso é legal, porque ele já conseguiu ver o erro e isso é onde evolui, tá? E aí foi isso aí. Aí eu falei... Maravilha, imaginei também. Vou mandar pra análise e tal, não sei o quê. E aí foi isso. Então, time, é o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos chugadinho aqui agora, ó. Aqui é tipo cessar, irmão. Olha o giro, olha o giro, olha o giro. Olha o giro. Pera. Pera. Olha o giro, velho. É que a imagem não tá com aquela qualidade, né? Olha o giro onde tá, ó. Ó. Tá vendo, ó? Daqui pra cá, daqui pra cá, o que que acontece? O que que você faz pra trazer a moto pra dentro da curva quando você tá espalhando? Se você não consegue, não tem sensibilidade no freio traseiro, você desacelera, porque você posiciona a motocicleta com o acelerador. Só que quando você já tá em baixo giro, quando você já tá quase sem torque, você tá comprometendo a aderência, porque não tem tração. E aí o que que acontece? Você guardar o acelerador, ela vai escapar, porque ela não consegue se manter, certo? E aí o que que acontece? Peneu frio, calibragem baixa, dedinho no freio, tchau. Mas eu dou um ponto a mais aqui, se ele tivesse com um pouco mais de aceleração, o dedo no freio talvez não influencia tanto, mas 26 na dianteira é muito baixo, velho. É que às vezes ele saiu com 26 pra dar duas voltas, mas assim, time, posso falar, eu vejo às vezes o cara, meu, dianteiro é quente, no máximo, do máximo, 29, eu já acho baixo, eu nunca usei 29 na minha vida. É 30 pra cima, é do 30 ao 34, né, 34 eu uso mais em capoável, 34, 33 e em interlagos eu uso 32. Na estrada eu tô sempre no 31, 31 quente, 31 quente, 31 quente, 31 quente, nunca usei 29, não gosto, a moto fica pesada, ela fica uma delícia pra frenar, mas ela fica pesada, ela não vem, parece que tá quadrada a dianteira dela, ela é lenta, então cuidado com calibragem baixa, né, e aí aconteceu exatamente isso, vamos lá, perto de frente, porque tá espalhando, ele precisa trazer ela mais, já tá morto, ó, ó, tá morto, tá morto, vou trazer mais, ó, vou trazer. Aí já era, entendeu? Então o ideal, o primeiro ponto, por mais que tenha pista limpa, tudo tá não sei o que, do jeito que ele falou, mas o ideal é tá aqui, né, mais perto, o problema é que tem o cara aqui também, então, ele veio fazendo junto, acho que naquela medindo, sabe, medindo, 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 pra ver quando o cara ia abrir, tal, e aí perde o timing também. Espero que vocês tenham gostado, tamo te obrigada total, e aí agora a gente fica no, vamos fazer aquele Missão Vira com Dica, o que que eu faço, meu? Dá uma lousa aí pra mim, porque eu tô só com o negócio, sei lá também, tio Guedinha, filho, tio Guedinha, é nós, hã? Au!